Música 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 O que foi? Música Música Mano, ele tinha saído de carro aqui da casa, mano Ele saiu num lancer preto, alguém viu alguma coisa? Música Música Nossa, ela mandou Oi, Kim Oi Cadê a Vavá? Ela foi guardar o carro lá? Sobre o seu namorado lá, Kim, o que que deu? Você namora, Kim? Calma aí, você namora, Kim? É, o Ninja tava querendo saber mais E o Ninja, como é que fica nessa situação? Como assim durou um dia? Quem era? Durou um dia Quem era, Kim? Pra gente pesquisar o autografo Alejandro Alejandro Eu já vi o Alejandro Alejandro Vamos olhar pelo seu, Ninja que eu não tô Ele é Pula? Nossa, primeiro batalhão do Cidade Alta Ah, mano Você tá fechado com Pula? Você tá fechado com Pula? E aí não, atrás desse cara aí Não é esse Pula Você tá fechado com Pula? Outro levanto? Ele era Gogo Boy Conheci ele, não é o what? Você tava namorando com Gogo Boy? Você gosta de Pula, Kim? Não 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 é isso Eu falei da Diona O Ninja não é Pula não, hein, Ninja Eu sei Isso da vida é bandida Ela é bandida Eu ia ser Atropelo, maluco É sério? Cara, eu acho que quando você aponta as armas Eu acho que chama polícia, velho Acho que não, velho Porque você tá apontando a arma pra alguém Ah Ué É foda, né? Ah, tá Ela denuncia ele Ah, ela denuncia ele Ninguém vai saber o que eles tão falando Será que ela denuncia? Será que ela denuncia? Viu o tradutor, pai Que não Se não chegou ninguém até aqui, né? Eu falei a lei Eu vou chamar minhas cachorrinhas Pra ir atrás do pet shop Cês viram que ninguém se importou, né? Que ele foi sequestrado É Acho que já ninguém se tornou na série Mas a galera já não tá nem pra mim mais, velho Acho que depois que eles passaram do teste Eles só querem ir dormir e descansar Que isso aconteceu Mano, alguém viu aí o... O lancer preto, mano? Ninguém liga Vamo não Os caras não passam credibilidade alguma, né? Falando na... É, mano Vamo não, vamo não Vamo não Mano, ele desceu praça Uou Vai, bateu Vai, bateu Cara, é o hospital maluco agora É o hospital maluco Cara Eu não volto Ai, caralho Ele desceu com tudo Ele tem tanto... Uou Nossa Caralho Ele desceu com tudo Ai, mano Que aí? Vai fazer o... O policial maluco? Não sei quem, quer fazer merda com a gente? Hoje, agora? A gente vai se vestir de policial e sair abordando noia Vamo Vamo, agora? É É É É Mas tem roupa de polícia lá na... A gente vai comprar na Daphne Store É a Daphne Store Ai, meu Deus Pega o teu carro, não Teu carro tá lá na garagem Eu tô sem a chave dele, eu acho Deixa eu passar Cadê? 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 Cadê a linha número 1? É a Britney Beals Ela mandra cá Ele vai pegar o carro dele Ele foi pegar carro? O carro dele não é da garagem Vai ter esse então Vai ter esse então Eu não tenho a chave da casa Mano, tira daqui, por favor Não tem A, tem que tirar uma chave pra ti Não tem A, tem que tirar uma chave pra ti Vai bigodar, vai bigodar, pessoal Meu Deus Nossa, nossa, nossa Tira, tira, tira Tira, tira Já foi Pior que esse carro, parece que a gente pula, né mano? Parece não Parece não É E aí, minhas cachorras Au, au Nossa, mano Tranca, Biro Tranca, Biro Tranca, Biro Eu tô no Malas Já Tranca, Biro Ah, vai ficar aí, mano Birão, será que você tá na puberdade? Você tá percebendo que às vezes sua voz fala assim Verdade É verdade? É verdade Às vezes você fala assim Oh, mano, agora Oh Oh Ele tá miando Pior que tá miando? Eu acho que eu tô na puberdade Querendo ou não, eu tenho... eu nasço em 2002, né? Ah, faz sentido É verdade Ele é de 2002, irmão? Me imagina o 2002, né? É verdade Tá de 2002? Calma, Birão, vamos conversando Calma aí Ele tá na puberdade e fala Ah, eu sei Peraí, quantos anos você tem, Kim? É, eu tenho... 22 Cara, pelo tom de voz já vi que a Kim é a única velha do carro Ou não? Alguém que é mais velho que eu Eu tenho... Nossa, mano Eu tenho 20, mano Há três anos Eu sou de 2000 Fede que ano? Caralho, gente Eu sou de 90 Eu sou de 2000 também 90? Nossa, mano 90? Ah, eu entendi o que eu disse O Ronaldo fazer a Copa, velho Ali, mano Porra Fazer, não foi nem jogar Ele que criou a Copa Ele que criou aí, velho Ela já puxou na fonte Vem até o Pelé fazendo as embaixadinhas Ai, velho Tô me sentindo agora aqui Eu sou de 2003 Pó, eu sou o mais novinho da turma Não bate aí não, vida A última vez que eu tava no porta-malas Você bateu pra caramba Ela falou vida? Você me chamou de vida aqui Não Eu me chamou ele de vida Foi vida, eu escutei vida E o ninja aqui no tampão Não, não, eu falei não bate aí não Então eu já vi que eu tava no porta-malas Ele bateu pra caramba o carro Não bate aí não, vida Ninja, para de ciúmes, velho Você tá ficando possessivo, mano Isso assusta as pessoas Eu já te falei, velho É verdade Quem tá com ciúmes era você, cara Nossa, mano Total, velho Dá o espaço pra ela, tá ligado? Ela nunca vai gostar de você Ela nunca vai gostar de você Eu dei o TK e ele não percebeu, mano Eu falei que eu tava na última vez no porta-malas E ele tinha batido pra caramba Ele não percebeu Eu tô aqui mesmo Outro patamar, mano Seriamente E outra Essa loja Eu preciso de dinheiro pra trocar de roupa, velho Não, não é nem brincadeira Não é nem brincadeira, velho Se nós estamos na definite stories Vai, troca roupa e tem ponto que eu faço pra cada um Eita Não fica caindo nesse caso dele, velho Eu queria ter dinheiro Qual que vai ser a roupa? Tem que ser a mesma farda pra todo mundo É, vocês tem que falar aí qual que é a farda, mano A farda vai ser... A farda dos dentes Alguém sabe qual que é o número? Não tem a farda aqui Tem que colocar uma aqui Que pareça que nós é policial Ah Eu acho que não tem Ah, eu achei uma aqui É que não tem número também, tá? Essa aqui é de polícia, ó Então deve ter, masculina Qual é a calça de polícia? Loja falida Vai desmerecer Aqui, ó, tem sim, ó É... Lá pra baixo, mano Não, bem no comecinho ali, ó Na última fileira Ó, essa aqui é de polícia, não é? Que? Lá pra baixo? Não, bem no começo No começo, assim, ó Você vai descendo um pouco, um pouco, um pouco Tem ali, ó Um pouco, um pouco É, na última fileira Achei O chapéuzinho aqui, ó Na fileira da esquerda Parece um pouco Ó a minha calça Como é que fica Com a cueca caindo Mano Eu acho que essa é a de polícia Que tem feminina, mano Acho que não tem outra dessa, não Eu acho que eu vou de manga comprida, pessoal O que que vocês acham? Você que sabe também Vou de manga leve Tá leve Ah, aqui tem, ó Mano, foi de cartola Um policial mais charmoso Não passa credibilidade Eu acho que não passa, não Com todo respeito Claro, seu trabalho aí Vou colocar esse aqui, ó Então, esse chapéu Acho que aquela primeira É a melhor E a calça, vai ser qual? A gente tem que achar uma que Mano, tem uma calça Que fica uma Opa, achei, achei, achei Qual? Qual? Achei Ela tá em cima Ela tá em cima da bermuda preta aí, ó Tá Em cima da bermuda preta Mas um pouco, eu acho Não, eu achei uma melhor Confia Segunda fileira Que, ó Ó, um, dois, três, quatro, cinco Na segunda Ah, tem um azul da polícia Se você conhece, você conhece Aí, ó Se eu não me engano É uma dessa, só que é azul É a mesma cor Essa aqui não é mais top? Não dá a ver Essa aqui qual? Na hora que você achar a... Essa aí é mais de Spec Ops, né mano? Essa que o Biro tem É, mas essa aqui é top É uma daquela, só que é azul, ó Acho que eu não quero largar minha pantufa não, véi Acho que eu tô pronto, véi Eu vou pra pouco caso Pô, tem crachá nos coletes Eu nunca mais vou usar essa roupa Tem crachá no colete? Aham Eu vou de sapato social É só Nós é da Fib Não é? Não é pouca coisa não, tá? É brincadeirinha não, pai A ideia é outra pegada, né mano? E um colete? Vocês não brisaram num colete? Porque o colete já não vai passar tanta credibilidade, né véi É, entendeu?